Eita coisa linda, essa vez Dan trouxe a esposa, porque a esposa falou, filho, se você vai num programa de televisão, eu vou junto com você, ela fez a declaração dos bastidores, porque eu te amo, você é minha vida e esse Natal será o melhor Natal de nossas vidas. Mas Dan, você está podendo, você está podendo, coisa linda, ver a esposa com essa alegria, mandando para você essa declaração de amor. Eu orei muito. Você orou, filho? Eu orei muito. Sete dias só de joelho? Meu Deus, ela orou pouco, né? Ouro pouco. Mas a gente precisa orar mais, né? É. Tá certo, obrigado. Eu quero aproveitar e agradecer muito aqui a presença. Bruna, coisa linda, pega o microfone, Bruna. Agora tem microfone para todo mundo, desde o início do programa, eu que não tinha visto. Coisa linda, né? A declaração de amor da esposa de Dan para ele, né? Sim, é. Jesus está no negócio, com certeza. Está no negócio, né? Priscila Rei só está ali. Já vai estar cantando aqui também. Coisa linda. Obrigado, viu, Priscila? Eu que agradeço pelo convite, que Deus continue abençoando vocês. E uma coisa eu digo, que presença maravilhosa que está neste lugar. Meu Deus, obrigado, Priscila, obrigado. Obrigado, obrigado demais pelas lutas que você realizou, trazendo a direção da casa, nos permitindo estar aqui, viu, meu irmão? É, Jucás, sempre pronto, pronto para servir. Meu Deus, sucesso total. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Obrigado. Bispo Anderson, estamos juntos, hein? É parceiro. Estamos juntos, agradeço aí participar com esse pessoal tão bonito aqui, esse momento tão especial na sua vida, nas nossas vidas. Coisa linda. Eu quero aproveitar e agradecer muito toda a minha equipe que constrói esse programa de televisão. Eu pedi a Taizinha para colocar aqui o nome da galera, porque às vezes eu esqueço, é muita gente, mas já já vou decorar o nome de todo mundo. O Marcelo Freitas, camarada que tem sido campeão. Obrigado, Marcelo. Beijo no coração. Sucesso total. Deus te abençoe, cara, de verdade. Obrigado também ao Degenal, é o DG, DG, ó, nota 10. Obrigado, DG. DG, desde o tempo de Pato Rouco, está aqui junto com a gente. Beijo no coração. A você, Wallace, obrigado demais. Obrigado pelo carinho. Estamos juntos, filho. Ao nosso João. Cadê, João? Nosso João estava tirando o tênis. Aí foi falar que tinha chulé, botou um talco, polvilho antisséptico. Obrigado, João. É brincadeira. Os pés desse rapaz parecem pele de bebê. Também é mentira, na verdade. Obrigado, meu irmão Beterraba. Sucesso total. Eu estou agradecendo a minha equipe com muito carinho. Ao Genésio. Cadê o Genésio do som? Cadê Genésio? Genésio? Tu é 10, cara. Eu gosto do teu nome, Genésio. Teu nome é a coisa mais linda do mundo. É Iago Cleiton e Genésio. É imbatível. Ao Gustavo também. Um beijo, Gustavo. Sucesso total. Obrigado. Tu é 10, cara. Ao Jorge Gabriel. Cadê o Jorge Gabriel? Cadê o Jorge Gabriel? Está lá, está dormindo, não é? Conversar com o Luciano sobre você. Que nada. Está no trabalho. Não precisa vir não, Jorge. Sucesso total. Está vendo aí também. Obrigado. Sucesso total. Gente, o Louvor Som, ele é um programa que, programa simples. A gente não tem tererê, não tem tarará, não tem nada. A gente aqui quer levar para você a mensagem viva de Deus. A mensagem real de Deus. Existiam dois filhos, Rebeca. Rebeca era estéreo. E Isaac orou para que ela pudesse ter um filho. Quero que você ouça esse papo com muita razão, com muita atenção. Que aqui tem uma mensagem muito forte. Eu vou aqui para a minha geral. Eu vou falar com a minha geral aqui também. Isaac orou para que Rebeca pudesse ser mãe. Então, ela com o tempo engravida de dois bebês. Jacó e Isaú. Mas a parada certa é que ela não sabia que ela estava grávida de gêmeos. E tinha uma coisa muito estranha, muito estranha que acontecia com Rebeca. Quando ela passava por algo semelhante a uma sinagoga, que era uma casa de oração, até então na época não era uma sinagoga, o bebê dentro da barriga pulava, enfim, se manifestava. Beterraba, sente a parada. Mas quando ela passava também pela casa de Satanás, da casa do mal, o bebê na sua barriga também pulava. Rebeca ficou meio aneura. O que está acontecendo? Se eu passo pelo lugar de Deus, o bebê pula. Se eu passo pelo lugar do mal, o bebê pula. E ela foi então perguntar a Deus, conversar com o sábio, com o profeta. E o profeta disse o seguinte para ela. Dá, existem duas nações dentro de você. O mais novo vai governar sobre o mais velho. Ora, um estará por cima na vida e o outro estará por baixo. Nasce então para ser breve. Nasce Jacó e Isaú. Jacó nasce segurando o calcanhar de Isaú. Isaú já nasce pronto, avermelhado. A palavra Isaú vem da palavra Adam, que é vermelho. Adam, Isaú, Edonita, que vão se transformar, também vermelho. Eles, Isaú, nega as coisas de Deus. Ele não se importa com as coisas de Deus. Ele não se importa. Ele quer. Ele era caçador. Eu preciso falar isso para você hoje, porque isso é muito importante. Quando eu li essa palavra, eu dividi essa palavra com a minha mulher dentro de casa. Eu fiquei apavorado. Isaú, caçador. Jacó, interessado nas coisas de Deus. Estou fazendo isso, Taizinha, para dar o time certo lá do nosso propósito. Tá bom? Muito obrigado. É a Taís, nossa produtora. Aí, o que acontece? Isaú vem da sua caça. Jacó fazendo a lentilha, lentilha vermelha. E não esqueça que lentilha era comida de pós-fúnebre. Abraão tinha morrido. A lentilha só era feita nessas ocasiões. Ih, Isaú, vem lá do campo. Aí, irmão. Essa comida tua aí. Estou com fome, cara. Me dá para eu comer aí. Aí, Jacó diz o seguinte para ele. Maluco, eu te dou. Me dá a tua honra. Me dá a tua... A tua bênção que eu te dou. É, pode ficar com essa parada. Quero não. Então, é passado para Jacó. Assina aqui, malandro. E mais tarde, quando a sua mãe descobre que Jacó fez o que fez, ele diz, filho, nós precisamos ligar as pontas. Essa honra só pode ser concluída se seu pai, Jacó, pôr Isaac, pôr a mão sobre sua cabeça e te passar. Ela vai fazer uma coisa aqui, pastor, meu bispo, muito interessante. Ela vai pegar uma roupa que Isaú tinha guardado na casa dela. Isaú já tinha mais ou menos 40 anos de idade. E aquela roupa, ele só deixava guardado com a mamãe. Ele já estava casado. Ele já tinha casado com algumas mulheres ismaelitas. E o incenso que as mulheres de Isaú acendiam é que fizeram Isaac ficar cego. Mas a mãe pensou, já sei, vou pegar aquela armadura que Isaú roubou de Nimrod, lá de Noé, de Khan, de Cux, vem Nimrod, que a gente às vezes não faz essa ligação. A gente esquece de fazer essa ligação. E aquela roupa guardada na casa, Rebeca pega, coloca, pegam lá um pelinho de cor, de bicho lá. Você é peludo? Então, Isaque abençoa. O mais interessante, doido, que Isaque vai dar problemas para a vida inteira, porque é de Isaque também, de Isaú, perdão, é que faz o povo edomita, de Edom, povo vermelho. Ainda que mais tarde eles fiquem de bem, o povo edomita vai ser inimigo de Israel profundamente. Lembra quando Moisés trouxe o povo? Os edomitas não permitiram que eles entrassem na terra deles. Quando seu pai morre, e ele vai ser enterrado, e aquela caravana, Isaú aparece. Eu estou pulando, tá? Eu estou fazendo um salto aqui, porque eu já estou esticando muito. Ele vem, Isaú diz, não vai enterrar Jacó aí. Não vai. E aí, o pessoal, pela dor de Deus, Isaú, para com isso. Não, não vai, não vai, aquele vucu-vucu, porque favela tem em qualquer lugar, né? Tem dentro da nossa casa, tem na rua, tem na família dos outros. E aquilo ali foi estabelecido uma confusão. Mas um dos filhos de Jacó, um dessas pessoas, ele era mudo. Ele estava tentando entender o que estava acontecendo. Aí explicaram para ele. Ele se apresenta ao tio, né? É tio, né? É tio, né? Pega a espada e corta a cabeça de Isaú. A cabeça de Isaú vai ser enterrada lá no túmulo dos patriarcas. Mas o corpo é deixado de fora. O que a Bíblia quer dizer é o seguinte, que muitas vezes você pensa numa coisa e faz outra. A cabeça pensa, mas o corpo faz o contrário. Então fique ligado. Porque o Senhor está de olho em você. Paula Porto, vamos cantar, Paulinha? Você não tem Isaú em casa, tem? Só tem Jacó. Vem pra cá, vem filha. Vem pra cá. Paulinha está com medo, vem pra cá. A minha braça. Você é amiga de 500 anos. Deixa eu pegar o microfone pra você. Vou pegar o microfone, porque o Alfredo já falou que agora tem microfone pra todo mundo. Ah, que bom. Você está feliz de estar aqui? Muita coisa. Já comeu alguma coisa nesse programa? Então. Não. Mas a gente não veio aqui pra comer. O nosso alimento aqui é espiritual, né? É espiritual. Então sente. Muito mais importante. Gostei da saída. A alegria de estar aqui com essa galera toda, né? A Priscila Reis trouxe... Esses meninos aqui pesadões, hein? Pesadões. Pesadão mesmo, né, Dan? Essa menina aqui. Pesadão. Essas meninas maravilhosas. Júlio Costa pesadão também. Verdade. Priscila trouxe três amendoim no bolso. É mesmo? É um pouco pão duro a ela, né? Menino. Eu já abri mais o coração. Olha. Bispo Andres se trouxe embrulhadinho num papel de pão, um bolinho de bacalhau. Aí. Eu não entendo. Onde que está o amor nessa gente? Gente, não façam isso, tá? Não façam isso. Paulinha, uma mensagem de Natal pra todo aquele povo que te gosta, que te vê. Gente, prazer, somos luz. É isso que a gente precisa ser, luz, né? É. Não somente falar do amor, mas viver o amor. E viver o amor não é só pensar no nosso umbigo, na nossa casa, na nossa mesa de Natal farta. Né? Pensar no próximo. E eu não estou aqui falando somente pra pegar gancho na fala de ninguém, não. É de verdade. O Natal é Jesus. Natal não é comida nem bebida. Natal é o amor. E o que é o amor? É você partilhar o pão. É o respeito. É você amar o teu próximo como a ti mesmo, como a sua família. Se você quer ver os seus filhos seguros, né? Bem alimentados, você vai pensar no teu vizinho. E não é difícil encontrar. Meu Deus. Só você sair na rua e olhar. Prestar só um pouquinho de atenção. É porque as pessoas andam muito corridas. As pessoas não têm muito tempo. Verdade. Que loucura. Uma música de Natal que marcou. Eu não presto, Paula. Então, presta sim. Eu preciso me converter. Presta sim. Depois, Thaís briga comigo. Thaísinha briga comigo, às vezes. É. Uma música de Natal que marcou tua vida. Sim. Vamos dar as mãos. Meu Deus. Está vendo, Jorge? Lembrar dos nossos irmãos e nos abraçar, aquecer os corações com nossa união. Nós construiremos, nós avançaremos, faremos a diferença. Em amor, então é Natal. Agora é o amor Prazer, nós somos luz Sua graça nos conduz Então vamos brilhar E unidos trabalhar O pão compartilhar O pão compartilhar E em amor traduzir Jesus Aleluia. É isso. Prazer. Somos luz. Quem é essa música? Essa música é uma amiga que faz um trabalho social muito lindo numa igreja Eu não vou aqui falar o nome da igreja, enfim Pode falar, Paulinha Pode falar? Pode falar, pode falar Igreja Adventista do Sétimo Dia Coisa linda, eu sou apaixonado pelo pastor Rodrigo Silva Sou apaixonada também É um mestre E assim, respeito Muito, muito Lá de Jardim Paulista, alô, um abraço lá para os irmãos de Jardim Paulista A igreja Adventista de lá me pediu para fazer uma canção Assim, eu fiquei bem, assim, preocupada, né? Vocês que são músicos sabem que a galera de lá é forte, tá? Não, eles são seríssimos na música Musicalmente, que? Música, televisão, com a Adventista, é muito sério Não, você, por favor, faz uma música para a gente e tal Fiz a música e foi essa a música Prazer Somos Luz E fui convidada a cantar com eles lá E foi uma bênção E quando o programa me convidou para cantar uma música de Natal Eu pensei logo nessa música Nessa música linda, né? Tem inclusive já pronta, já com vocal, tudo pronto, né? Mas eu preferi fazer ali com o meu maestro maravilhoso, Josias Prazer, Josias Que é uma bênção, um homem de Deus Sucesso total Uma pessoa realmente muito comprometida com a música Com a palavra de Deus, sabe? O Josias Muito obrigado Paulinha Já passou algum Natal sozinha? Já passei E tenho amigos também que já passaram É? Sim E assim, por escolha, né? Que às vezes a pessoa entra numa depressão e você não tem noção É verdade As questões neurológicas, a coisa é muito doida Você liga A pessoa não te atende e tal E às vezes você quer também, você não quer invadir, né? E aí a pessoa está lá no cantinho dela Passei sim E foi duro, foi difícil Triste Sim, mas Vou te falar Foi tão importante Você acaba também repensando sobre todo um processo, não é? Isso Isso, isso E... mas Jesus entrou lá, cara Ele estava lá E foi forte Por isso que eu digo pra vocês Jesus é Natal Natal é Jesus Meu Deus Meu Deus Eu quero aproveitar agora Pedir você pra cantar uma canção E no finalzinho cantar aquela canção onde todo mundo ia cantar junto Tá bom? Vamos cantar primeiro uma música agora Manda Sim No finalzinho já automaticamente Vamos cantar aquela música de despedida, tá bom? Segura aí Gente Estamos chegando ao final do programa Obrigado demais pelo seu carinho Paula Porto Nos contando coisas maravilhosas, né? Quantas são as pessoas que por causa de uma depressão se isolam Fogem Correm E pessoas com falta de entendimento, com falta de amor Não conseguem entender que essa doença é braba Porém ela tem cura Ela tem jeito Tem jeito até pra morte Então, fique ligado Um beijo no seu coração Um bom Natal Que Deus te abençoe E olha, escute Natal não é pernil, não é tender, não é rabanada Natal é o renascimento do amor Do seu caráter Esse é o verdadeiro sentido do Natal Parceria Tá junto Sabe? Tá todo mundo ligado Muito obrigado a todos vocês que vieram ao programa Sucesso total O programa continua Porque vem aí o programa de Ano Novo Então todo mundo continua O programa de Ano Novo e Natal Sendo gravado de uma vez só Paula Porto Sucesso total Hoje vou tirar as sandálias dos pés Hoje vou entrar na sala do Pai Vou me derramar Vou me derramar Vou me render a Ti Somente a Ti Meu Redentor Hoje vou erguer meus muros Em oração Vou tocar Teus pés Com minhas lágrimas Contemplar Teu rosto Ouvi Tua doce voz E Te adorar E Te adorar E Te adorar Adorar Na sala do Pai Estou Pros braços do Pai Eu vou me cobre Senhor Com Teu amor Tuas vestes eu vou tocar Tua face eu vou tocar Nasci pra Teu rosto Nasci pra Ti Adorar Hoje vou erguer meus muros Em oração Vou tocar Teus pés Com minhas lágrimas Contemplar Teu rosto, ouvir Tua doce voz e Te adorar, Jesus Adorar na sala do Pai Estou pros braços do Pai Eu vou, me cobre, Senhor, com Teu amor Suas vestes eu vou tocar Sua face eu vou tocar Suas vestes eu vou tocar Sua face eu vou tocar Nasci pra Te adorar Aleluia Sua face eu vou tocar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL